Não dá para esperar que o governo federal decida o que vamos fazer De um escritório lá, no Plenalto Central, um burocrata não pode tudo ver Eu e você, temos tanto a fazer, pra mudança ocorrer Irá acontecer, tudo de bom, se a gente se mover Eu e você, temos tanto a fazer, pra mudança ocorrer Irá acontecer, tudo de bom, se a gente se mover Se a gente se mover Eu e você, temos tanto a fazer, pra mudança ocorrer Eu e você, temos tanto a fazer, pra mudança ocorrer